Sim, cê chega pro meu lado, eu digo sim Cê tá jogando charme, é pra mim Te falo, cê passou, mas o teu cheiro tá aqui Cabelo bagunçado, moreninho Um jeito de sorrir bem gostosinho Já tô imaginando algum momento o nosso Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Azul que eu quero te ouvir O papo é bom seu desejo, eu tô querendo teu beijo Já vamos parte daqui Tudo que ela quer, não tem pra ninguém Fica do meu lado, que eu te quero bem Deixa eu te provar, quero te mostrar o sol A lua e a madrugada Dança do meu lado, essa luz neon Beija minha boca, o seu batom Deixa eu te levar pra outro lugar Vem meu bem, é só dizer que sim Você chega pro meu lado, eu digo sim Você tá jogando charme, é pra mim Te falo, você passou, mas o teu cheiro não tá aqui Cabelo bagunçado, moreninho Um jeito de sorrir e gostosinho Já tô imaginando algum momento nosso Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Mas é que eu quero te ouvir O papo é bom, já eu desejo Eu tô querendo teu beijo Já vamos parte daqui Mexa sua cintura e não para Faz o quadradinho só que na minha cara Hoje eu quero você quase pirilada Só que na minha casa Impossível não prestar atenção Agora minha intenção Movida pela paixão Porque você, meu fogo Você é minha fumaça Expressão do desejo Eu me alibido me atar Eu já vai ter Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.